Fala galera, eu já vou fazer o trend Eu comecei a jogar bola com 5 anos Eu tenho 10, desde 2016 que eu jogo bola Então vamos ver em 2016, 2017 2018, 2019, 2020 2021, vamos ver como eu Fiquei todos esses anos jogando bola E lembra galera, eu vou ter que acertar Debaixo dessa cadeira, vamos lá Tô aqui na casa do meu primo Lucas Então galera, o certo é acertar A liderança, vamos lá A liderança, vamos lá Final Libertadores 2021 A emoção é aqui no SBT Já vai subindo mais uma vez o mic Levantou a cabeça o mic, faz um toque atrás Olha a vacina